O Rio Grande do Sul recebe reforço médico para atendimento no SUS, serviço único de saúde. E quem fala sobre isso agora é o doutor Alexandre Morim, que é coordenador adjunto de atenção básica de saúde. Muito bom dia, doutor. Bom dia, Newton. Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, doutor, quantos médicos, na verdade, foram contratados e em que regiões eles vão atuar? Então, nós estamos agora no terceiro ciclo do programa. Nesse terceiro ciclo, a previsão é que nós recebamos aproximadamente 490 médicos. Nos ciclos, em todos os ciclos que aconteceram, no primeiro, no segundo e agora no terceiro segue o mesmo padrão, a gente está numa perspectiva de receber, então, médicos brasileiros, que são formados no Brasil, médicos intercambistas individuais, que são os médicos formados em outros países e que vêm trabalhar por uma adesão individual no programa, aqui no nosso país, e os cooperados da Organização Pan-Americana da Saúde, da OPAS, que são os médicos cubanos. Essa é uma contratação temporária? Essa é uma contratação. O programa está vinculado a um processo de especialização que esses profissionais fazem em nosso país, de especialização em serviço. Então, esse curso dura três anos e é nesse período que esses profissionais vão atuar nesse momento. Como é que eles vão ser distribuídos aqui no Rio Grande do Sul? Então, 113 municípios já foram atendidos no primeiro e no segundo ciclo. É preciso que a gente diga que a gente já recebeu aproximadamente 400 profissionais. A gente vai estar recebendo, então, mais 400 agora. E, no último ciclo, fechando, no final, 1.115 médicos. Esses médicos vieram a partir de uma demanda dos municípios, que fizeram uma adesão livre ao programa, no Ministério da Saúde, e, então, solicitaram os médicos que atenderiam as suas demandas e as suas necessidades. Agora, são médicos que estão atuando em diversas especialidades, não só na clínica geral. Na verdade, são médicos que, no momento, encontram-se atuando em várias áreas, mas eles vêm ao país para atuar especificamente na estratégia de saúde da família, na atenção primária do país, que é a porta de entrada, é a ordenadora de todo o sistema único de saúde. Agora, quem é que está bancando esse investimento aí na área da saúde? Então, esse investimento, em sua maioria, ele é bancado pelo Ministério da Saúde, e em parceria, é claro, com os estados e os municípios. Os municípios entram, basicamente, com a contrapartida de moradia e alimentação. E a bolsa, que é fornecida pelo curso, que, uma vez ofertado pelo Ministério da Saúde, é paga pelo Ministério da Saúde. Agora, em que programas esses médicos estão atuando? Então, esses vêm, todos esses médicos, eles vêm para atuar especificamente na estratégia de saúde da família. Então, eles vêm para um trabalho de 40 horas e atuam, então, nas unidades básicas de saúde, onde existe a estratégia. Agora, doutor, com essas novas contratações, em quanto deve ser ampliado o atendimento médico aqui no Rio Grande do Sul? Olha, a ideia e o nosso plano é, ao final desse ano, a gente atingir, pelo menos, 75% de cobertura de todo o estado, em relação à atenção básica e à estratégia de saúde da família. E esses médicos vêm para fortalecer esse processo. Nós tínhamos uma média, mês, de novas implantações, de novas estratégias, novas equipes, que precisam, naturalmente, ser compostas também pelo médico. Nós tínhamos, antes, uma média de oito, seis a oito novas estratégias, novas equipes por mês. Com a vinda dos médicos do programa Mais Médicos, a gente aumenta, então, essa média para 14. Então, foi um aumento significativo da quantidade de novas equipes e, consequentemente, essas equipes cobrem mais contingente populacional. Essas contratações, elas podem contribuir aí para reduzir a superlotação que existe hoje nos hospitais públicos aqui da capital? Sem dúvida. Porque, assim, Newton, no momento que a gente está trazendo esses médicos e está aumentando a cobertura da estratégia de saúde da família, que é a porta de entrada, a gente chama de porta de entrada do sistema, os usuários, então, eles são atendidos de maneira muito mais próxima, muito mais cotidiana por esses profissionais, que atuam, inclusive, em várias estratégias de prevenção. Então, se a gente previne mais, se adoece menos. Consequentemente, menos pessoas graves para ir para o hospital, porque nós identificamos a doença antes e conseguimos tratar com essa relação mais próxima, antes que elas precisem de um hospital. Naturalmente, o que vai ser remetido ao hospital, só aquela pequena parcela que realmente, enfim, iria necessitar mesmo do sistema hospitalar. Esse grupo de médicos que acaba de ser contratado, ele começa a trabalhar quando? Olha, os médicos brasileiros, porque geralmente os ciclos, eles vêm primeiro os médicos brasileiros, depois os intercambistas e depois os médicos que vêm de Cuba. Esse processo é feito com todo um cuidado nosso, ainda mais no nosso Estado, a gente tem fortalecido isso, na perspectiva de que os médicos que vêm de outros países, eles precisam de um treinamento em relação a problemas de saúde que são peculiares do Estado, do país e do Estado. Esses médicos brasileiros que vieram, então, esses já estão começando. Na verdade, ontem nós fizemos o acolhimento desses profissionais e eles já foram com os gestores municipais para o município. Devem estar começando a atuar essa semana, não mais tardar na próxima. Então a maioria é para o interior, né? A capital também vai receber? Também é capital, mas o programa tem uma coisa peculiar, porque esse programa vem para fortalecer áreas onde, no geral, nós não conseguíamos contratar médicos. Então, ou áreas no interior, ou áreas, mesmo da capital, região metropolitana de Porto Alegre, que tenham uma condição socioeconômica muito prejudicada. E, consequentemente, são áreas que, no geral, a gente tinha dificuldade de prover profissionais. Então, esses médicos, eles vêm também para Porto Alegre, para a região metropolitana, mas em zonas, em áreas que são de mais difícil acesso, com uma condição socioeconômica mais prejudicada. Nós vamos atender a população que mais precisa. Essa é a intenção do programa. Agora, além deste grupo de médicos que está sendo contratado agora, também vai haver um novo reforço aí nos próximos meses? Exatamente. Esse ciclo, como eu disse, é o terceiro. Esse programa começou em setembro. Nós estamos no terceiro ciclo, então, de recepção. Esse ciclo, ele se encerra em março agora. Então, a gente recebe isso. A gente recebe esse mês ainda os médicos intercambistas. Em março, os médicos que vêm de Cuba, pelo convênio da OPAS. E um novo ciclo será feito já em abril. Ele já inicia um novo ciclo em abril. Ao final, nosso Estado contará com 1.115 profissionais espalhados nos 497 municípios. Bom, essa é uma boa notícia, então, para a área da saúde, que sempre apresentou vários problemas aí, falta de investimento, de equipamento, de profissionais. E agora, essa situação pode ser um pouco amenizada com a contratação, então, desses novos profissionais. Sem dúvida. O Ministério da Saúde vem, na minha opinião, fazendo um serviço fantástico para a população brasileira. E aqui no Estado, o governo tem feito iniciativas complementares e que tornam ainda potencializar o programa, porque a nossa intenção realmente é atender da melhor forma possível a população brasileira, principalmente gaúcha, no tocante à saúde.